A Organização PIX começa agora, trazendo informação na telinha. A nova ministra de Pesca e Agricultura da Islândia sinaliza para uma possível interrupção na pesca das baleias a partir de 2024. A principal motivação não é ambiental, e sim econômica. Isso porque a exportação para o Japão vem caindo a cada ano desde que os japoneses voltaram com a pesca lá em 2019. Já o turismo de observação de baleias vem crescendo na ilha europeia. No mundo todo, apenas três países realizam essa atividade. Além da Islândia e do Japão, a Noruega também promove a pesca da baleia. Mais de 7 mil unidades de cigarros eletrônicos foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal, no município de Porto União, norte de Santa Catarina. O comércio desse tipo de mercadoria é proibido no Brasil, configurando o crime de contrabando. O condutor disse que foi contratado para transportar a carga e não sabia quem era o dono dos produtos que estavam na parte traseira de um carro sem nota fiscal. O material foi recolhido para ser entregue à Polícia Federal. No Rio Grande do Sul, duas pessoas foram presas preventivamente, acusadas de participação na tentativa de latrocínio contra um motorista de aplicativo senegalês. Um caso aconteceu lá no município de Passo Fundo, no fim de janeiro. Ele foi chamado para fazer uma corrida, teve o carro roubado e levou um tiro no peito. Após o crime, cerca de 100 motoristas se reuniram em manifestação, pedindo mais segurança para trabalhar. O motorista recebeu alta do hospital no último dia 4 e se recupera em casa. Em Garofaba, uma mulher foi presa pela segunda vez no ano, acusada de praticar o mesmo crime, tráfico de drogas. Durante o ronda realizada pela polícia militar, ela foi abordada em um veículo e estava em posse de uma pequena porção de cocaína. Só que na casa dela, onde ela mora, a polícia descobriu maior quantidade da droga escondida em um urso de pelúcia e ela foi presa preventivamente por isso e encaminhada para o presídio feminino de Criciúma. O Redação Pix fica por aqui. Eu te encontro logo lá.